de peita dentro de um carro. O motorista foi preso. Vildeson Santos Magalhães estava neste veículo quando foi abordado pela Rotam, que fazia um patrulhamento de rotina. O carro estava sem o vidro traseiro, com a lanterna quebrada, e chamou a atenção dos policiais. Dentro do veículo havia 20 rolos de fios e quase 200 torneiras embaladas. Continha dentro do interior do veículo uma série de produtos de origem duvidosa. Questionado mesmo, falou que na sua casa, na sua residência, havia mais produtos. Foram apreendidas também munições de fuzil calibre 7.62, de revólver calibre 38 e uma espingarda de fabricação caseira. Segundo a polícia, os materiais sem nota fiscal podem ter sido furtados. Vildeson, de 24 anos, tem passagem pela polícia por receptação. Está sendo autuado em flagrante de delito, será recolhido no presídio à disposição do M.M. Juiz de Direito da comarca de Goiânia. Agora a gente abre espaço para o futebol aqui no Jornal Anhanguera. O Goiás tenta a reabilitação hoje no Campeonato Brasileiro. E o jogo é aqui, no Serra Dourada. Bom, já o Vila Nova, esse tem uma missão pra lá de complicada. Sabe por quê? O Vila pega nada mais, nada menos do que a líder do campeonato, a portuguesa. Thaís Freitas, boa tarde. Boa tarde, Anderson. Fácil não, hein? Não, viu, Anderson? Ainda depois de quatro anos, o técnico Arthur Neto reassume o comando do Vila Nova.